Contra-ataque armado com Meirelles, o Mário tentou derrubá-lo, não conseguiu. Aí Meirelles, puxou pra dentro, tentou a fita, sai de dois, chutou direto, Robert Valls. Encaixa quando Ademir tava ali pertinho, um balaço no Meirelles. Pra cobrança, desce aí no setor direito do seu ataque. Levanta na área, bola passou, gol! Do Ceará, Dalberto! Levanta na cobrança de falta do Marquinhos, a defesa do Leão ficou no chão. Bola na avançada, vem Márcio, domina. Serviu ao seu companheiro ali de meões, agachado também, o Gerson Sodré. A Dalberto na briga com o 10 do Fortaleza, o Alberto, a bola já chega no Mário. Aí a enfiada pro Márcio na direita, Gavião vai na cobertura, o cruzamento. Hélio, gol! Do Ceará, Hélio, o carrasco, Hélio. O cruzamento saiu, Hélio, o carrasco, tricolou, cabeceou. É dois pro Ceará, zero pro Fortaleza. Pra enúncio, numa goleada, porque tá fácil. Aí, Marquinhos, quando puxou pra direita, não era a perna boa dele, dificultou um pouco o lance. Mas o Ceará tá aí no ataque ainda. Mário. A tabela saiu, Hélio. Tá impedido. Não vale, não vale. Vila Nova anula o gol. Tá impedido, Hélio. Marcelo. A bola longa, Hélio solta a bola, tem condição. Ganhou, entra ali, vai marcar. Gol! Agora valeu. O carrasco, Hélio. O carrasco não perdoa. No lançamento, o juiz disse que ele tinha condição. Correu pra bola, o carrasco ganhou do Edson. Sua bomba. Jadir, muito marcado ali por três, o Ceará. Pelota chega no Marquinhos. Lançamento longo. Vem, Aranha. Bola levantada, a cabeçada pra trás. A bola é pro expedito, ele vai no fundo. Encara a marcação no Paulo César, já passou, perna canhota na bola. Cláudio, cabeceia, manda lá no alambrado. Marquinhos, paulista, insiste, adianta muito, entrou livre, vai bater. Ero, Berval. Tapou-se o Ceará. Fortaleza sobra a bola ainda pro Marquinhos, paulista. Limpou o lance, pode bater Marquinhos pro gol. É gol! 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 Do Fortaleza, Marquinhos, paulista. Ele limpou o lance, dribla bem o ponta, bateu firme. Bola passou entre as pernas do Roberto Val. Diminui o Fortaleza com Marquinhos, paulista. No grande laranjão, dá um chutão pra quem aproveitar a frente. Partiu Meirelles, o cruzamento saiu e Silvio insiste, chega também expedito. A bola passa dele. Aí, Paulo César, breca o couro na hora certa. Arquinhos, paulista, fica com a balão de couro. Lançou na área, Meirelles senta o cabeceiro, a bola passa dele também. Escolheu como melhor jogador do clássico o atacante Adalberto. Por ter sido o melhor jogador em campo, o meio-campista Adalberto ganhou 10 gramas de ouro da Golden Metais. Adalberto, como você se sente com esse prêmio e o título do segundo turno? Eu fico muito contente. Acho que se tiver realmente, acho que o prêmio é pra toda a equipe do Ceará. Partindo da diretoria. E é lógico, incentiva o seu donato. Acho que fazendo muito válido, é uma coisa muito importante. Isso tá mostrando realmente que a gente tá no caminho certo. Pra cada vez mais continuar dedicando. E olha aí, outro destaque do jogo foi o goleiro Robert Val, que a cada dia vem se firmando como titular do gol alvinegro. Ele foi muito festejado pela torcida nos camarim. E tanto eu, como os nossos companheiros que chamam de dentro de campo, somos titulares. Então, acho que o mérito é de todos, não só meu, e principalmente nosso treinador. Tô muito feliz, porque essa vitória é maravilhosa. Acho que essa vitória maravilhosa também nos apoiou bastante. Acho que também tá de parabéns aqui com o Fortaleza, que valorizou essa vitória. Acho que agora a gente tem que ter mais facilidade e trabalhar pro terceiro turno.